Olá, estamos de volta. A nossa dica de hoje é para você que é cuidador de bebês e de crianças. Você sabe que a massagem, ela produz efeitos tanto em quem aplica, quanto em quem recebe a massagem? Então, se você é cuidador de bebê e de criança, saiba que além dos efeitos que falamos no vídeo anterior, a massagem também pode promover efeitos chamados psicomotores. Quais são esses? A massagem aplicada em bebês e em crianças melhora a consciência corporal, facilita a função motora, a habilidade de coordenação, promove uma sensação lógica sensorial, porque sempre fazemos a massagem de um lado e do outro do corpo. E além disso, como efeito psicológico, nós temos o que a gente chama ciclovigília-sono. Ou seja, se a massagem é aplicada em bebês e crianças, quando eles dormem, eles dormem melhor. E quando eles estão acordados, eles estão mais ativos. Em relação às contraindicações, tudo o que falamos no vídeo anterior vale para esse. Não aplique a massagem se houver febre, mal-estar, problemas circulatórios, cardíacos, gastrointestinais, problemas de pele. Mas uma grande contraindicação para bebês e crianças é não faça a massagem se você não está disponível, está estressada, está irritada e da mesma forma seu bebê. Espere que eles se acalmem para que você aplique a massagem. Olá! Como eu falei na primeira aula, a identidade sonora do ser humano começa a ser construída dentro do ventre materno. Isso acontece porque o bebê, a partir da vigésima primeira semana, já consegue perceber todos os sons da barriga da mamãe. Por exemplo, os sons do coração, os sons da respiração, a articulação dos ossos, do líquido amniótico, o som da circulação, os movimentos peristálticos. Inicia-se um processo de reconhecimento e memorização dos sons que será levado para a vida inteira. Além de ouvir os sons internos do corpo da mãe, o bebê também é capaz de perceber sons externos, como músicas e também a voz materna. Agora, vamos falar da importância de ajudar o bebê e a criança a construir a sua identidade sonora. O bebê que ouve músicas ainda no ventre materno e após o nascimento, ele vai ser um bebê que recebe melhor a lactância, vai dormir mais, chorar menos. Isso porque estabeleceu vínculos afetivos a partir do som e isso gera muita segurança. E como podemos ajudar esta criança, este bebê, a construir essa identidade sonora? A mamãe ou o cuidador deverá ouvir por no mínimo 15 minutos, todos os dias, músicas calmas, músicas estruturadas, músicas também que façam parte da identidade sonora da família, isso já vai ser muito positivo. Vamos agora ao exercício. Este exercício deverá ser feito juntamente com a massagem proposta para alívio das dores e para gerar a segurança no bebê e na criança. Lembrando que os sons do útero materno podem ser utilizados também, depois que o bebê nasce, para acalmá-lo. Por exemplo, ouça este som. Outro som muito importante é o som da voz materna que gera segurança, além de ajudar o bebê a desenvolver a percepção auditiva e a fala. Então, nós vamos utilizar uma música muito conhecida, que é um tema folclórico, e vamos fazer uma recriação da letra. Vamos fazer uma adaptação desta letra. A música utilizada será Boi da Cara Preta. É frequente que bebês pequenos sintam muitas cólicas e as crianças um pouco maiores tenham dificuldade com o sono, por medo, insegurança, ansiedade. O que você pode fazer? Existem exercícios para aliviar a cólica. Você pode deslizar sua mão sobre o corpo dessa criança, fazendo com que ela se sinta segura e acolhida. E, além disso, você pode realizar uma manobra para aliviar cólicas e gases. A gente vai ensinar para vocês no vídeo a seguir. Cante para ela também. A massagem é na barriguinha Para o meu bebê Ficar bem relaxadinho A massagem é na barriguinha Para o meu bebê Para o meu bebê Ficar bem relaxadinho A massagem é na barriguinha Tchau.